Relação do confronto entre estudantes na comunidade de Balon acontece e recinto dit um passo, um dia, onde resulta estudante ida caneg no habitante rua Hetan Caneg. Fundação Maheim Hussu Bapentel atu lo que é processo de investigação atu no nebel e hatene causa o seu acontecimento cirane. Tamba dit um passo ou um dia, fati nebe em atu buka matene claus atu halocrime. Diretura Executivo Fundação Maheim João Almeida Hattoli e Hirakne, a jornalista cira Ihaniaknar fatim fomento dele. Caso, o que acontece, o que é que o que acontece, o que é que o que acontece, atu bebele acontece e já fatim cirane san, fatim ma aprende, fatim ma hetan educação inia. Agora, idane, laos sala universidade inia. Nós não temos a sala do PNTL, mas o assunto não tem muita preocupação, mas não tem muita solução imediata. Além do segundo comandante do PNTL, o município dele, o superintendente Euclides Belo, o subestudante Sira Labele, Lourissa San Croat, não tem que prevenir crime e tentativa de homicídio ou não homicídio. A Universidade de São João Dias, o município de Haiti, a Universidade da Paz, por semana a Rua Nela, o incidente que acontece, o incidente que acontece, o incidente que acontece, o incidente que acontece é que tem crime. Então, o município do PNTL, o município do PNTL, o município do Ministro Público, se promove para o processo. e o município do PNTL, o município do PNTL, o município do PNTL. E aí o município do PNTL é o município do Ministro Público, o município do PNTL, para o processo. E aos anos, o município do PNTL é o município do PNTL. Os estudantes foram atacados no campus, no escolar, e no futebol de São Coruato. São Coruato é um crime. Lei nº 5 é a regulação de São Coruato, e nós temos que estudarmos em lapis, em cadernos, em escolas, em São Coruato, e no crime. Nós temos que prevenção do PNT, Simão Orante-San, para ver a prevenção da Fátima, e na Universidade de São Coruato. Confronto entre jovens, sida e recinto de Etnian, acontece e a lorra no resenito fulanzuílu, resulta vítima Benigno Pires Suárez, setanzona e parte cabaz limancaru. Além de ne confronto entre estudante undil, o comandade, acontece e a lorra no resenito fulanzuílu, resulta arlindo freita setanzona e acabaz parte limancaru. Não ia um paz, acontece e a lorra no resenito fulano agosto tinane, nem resulta alfredo Miranda Alves Kanek, tamba retanzona que se é desconhecido, e a parte cabaz limancaru. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen.